Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência com a acupuntura Por que eu fiz e quais foram os benefícios que eu obtive Eu creio que várias pessoas irão sim se identificar com a minha fala neste vídeo Então ao longo dele eu quero que você conte pra mim aqui nos comentários Qual foi o ponto que eu falei assim, nossa eu também passo por isso E depois quando você assistir esse vídeo todinho Se você achar que ele é importante, que ele vai sim ajudar a mais pessoas Leve ele pro seu WhatsApp, pro seu Facebook, vamos espalhar Porque pra mim realmente me trouxe um benefício fantástico Ah, e também é claro né, o joinha porque ele também é muito importante Então, por que que eu comecei a fazer acupuntura? Na verdade gente, eu nunca imaginei que eu fosse algum dia fazer acupuntura Nunca imaginei Quem me indicou foi a minha irmã Ela observava assim as coisas que eu passava E falou pra mim que seria bom eu fazer E na hora assim eu falei, ah mas acupuntura eu não conhecia, eu não fazia a mínima ideia Além de pensar que você vai receber agulhadas né, a minha única visão era essa, uma visão aqui ó Sem amplitude né, uma pessoa que desconhece ela vai falar isso, é aquele esquema Então eu pensei comigo mas tá, ela falou assim ó calma, vamos marcar uma consulta e a médica, a pessoa que for entender ela vai explicar melhor que eu né E eu fiquei assim um pouquinho na minha, não sei se vou, mas aceitei Aceitei, quem marcou a consulta foi a minha irmã E eu me lembro até hoje da minha fala quando eu cheguei no consultório Eu falei, seu doutor eu tô aqui porque a minha irmã marcou essa consulta Eu não faço a mínima ideia porque eu tô aqui Ela pegou e falou assim, calma, você tá nervosa Vamos sentar aqui, a gente vai conversar um pouquinho Eu vou te explicar e você vai me falar de acordo com o que eu disser Falei, ah beleza né, tô aqui é aquilo né Então ela assim, ela basicamente me deu uma aula de acupuntura Gente, foi uma coisa fantástica Eu fiquei assim olhando pra ela assim, ela desenhou o corpo humano e foi explicando passo a passo Foi uma coisa assim sensacional Não sei dizer se todos fariam isso como ela fez Acho que foi porque eu cheguei assim de uma forma meio louca né Tipo assim, eu tô aqui porque falaram pra poder vir né Talvez pode ser por isso Mas ela assim, ela me explicou passo a passo E foi me contando como que funcionava, o porquê daquilo Qual que é a diferença da medicina chinesa pra medicina tradicional que é a nossa né E aí que eu comecei a entender o porquê que eu estava lá Foi nesse momento E gente, eu sou uma pessoa que eu sou tímida Hoje muito menos do que eu era antes Pode não aparecer aqui nos vídeos, mas sim, eu sou tímida E essa timidez eu fui mudando ela aos poucos Hoje pra mim, estar aqui com vocês, bater um papo já é muito mais fácil Antigamente eu não era assim Quem me segue há um tempinho sabe que eu tinha muita mania de fechar os olhos ao falar Até como eu estava assim Nossa, mas ela fecha o olho, coisa mais esquisita Era assim, era uma forma de me preservar, não sei dizer muito bem Eu não queria ter contato, sabe Não sei explicar muito bem Mas eu tinha uma decisão de fechar o olho Uns dois segundos e depois, opa, voltei Ou então, por exemplo, de bater um papo com alguém que eu não olhava nos olhos e ficava assim Tipo, olhando pra dentro de mim, sabe Mas o problema todo não era esse Mas essa é uma das questões que eu queria falar com vocês Eu passei, hoje tá bem melhor, já é um benefício que eu tive Por um momento de insônia muito grande E essa minha insônia, ela veio se agravando ano após ano Não sei ao certo o porquê que ela começou Não sei dizer a data que ela iniciou Mas eu tinha um sono muito picado, um sono muito ruim Que eu demorava demais pra dormir Muito mesmo Era assim, tipo um sacrifício pra poder começar a dormir Eu tinha sono, mas eu não dormia E se eu dormisse eu acordava no meio da mergada, sabe Então, esse era um dos problemas que mais me incomodava E foi passando o tempo, o negócio foi ficando pior Então, eu dormia Eu dava lá duas e meia da manhã Eu acordava e ficava o resto da noite acordada Quando eu ia ter sono novamente Já era quase seis da manhã E tinha que te trabalhar cedo como é que fazia Sabe, então assim Seu dia não rende, você fica cansado o dia todo É uma loucura Então, pra mim, essa parte era terrível A dificuldade pra dormir e também a insônia Nesse meu tempo também Não sei dizer de que data específica Eu tinha um sonho repetitivo Não era bem assim um pesadelo Eu também não quero entrar em detalhes sobre o que é esse sonho Porque eu acho que não é o foco Mas era um sonho que me incomodava E esse sonho me fazia acordar Toda vez que eu tinha, este sonho Não era a mesma pessoa, não era o mesmo local Mas era o que acontecia nele O que acontecia, eu acordava Acordava, eu me sentia enojada Eu me sentia esquisita E, consequentemente, eu não dormia de novo Dormia depois de um tempo Então, isso também me incomodava Outra coisa também que eu anotei aqui, gente Pra poder não me perder no meu relato É foco nas coisas que eu tenho que fazer Determinação Decisão Decisão De fazer isso, de fazer isso E, também, consequência Afastamento E esse afastamento envolve também de pessoas Tipo assim Eu tenho muitas pessoas que eu conheço Pessoas que são amigas Mas eu tendo a me afastar E não sei o porquê Hoje Isso mudou um pouco Isso é diferente Mas eu fazia isso E, assim Sabe qual era o meu sentimento? Eu vou incomodar Eu vou ser uma pessoa chata Eu vou ser... Sabe? Eu tinha isso comigo Por quê? Não sei Né? Hoje eu percebo coisas diferentes Com relação a isso E eu quero trazer outros vídeos Que tem a ver com este assunto Mas o meu relato pra médica Nesse dia Foi sobre isso E, também, sobre uma coisa muito importante Eu me sentia Bloqueada E eu tô fazendo essa mão aqui Que é o sentido do seguinte É como se fosse uma parede Uma parede que me envolvesse E que não permitisse que eu fizesse alguma coisa para mim E, gente Isso envolve qualquer situação da sua vida Pode ser relacionamento Um caso de amizade Como eu falei com vocês Afastamento Pode ser relacionamento amoroso Pode ser com relação ao trabalho Pode ser com relação a uma viagem Casa Qualquer coisa Bloqueio Eu sabia Eu enxergava Eu via Que eu falei Gente, parece que tem uma coisa que me trava Que me segura Como se eu estivesse acorrentada Eu não consigo fazer aquilo Eu quero fazer E não sei como que eu vou fazer Não sei Eu até imagino Como eu vou fazer Mas na hora de fazer Eu não faço E eu acho sim Que nesse momento Que eu falei isso tudo aqui Muitas pessoas Que estão assistindo esse vídeo Se identificaram com Uma boa parte Não foi com tudo Não é verdade? E isso começou a me incomodar Isso começou a me incomodar Esse bloqueio Essa falta de decisão Falta de foco E a insônia pegando E eu ficava assim Sabe Pra poder não demonstrar isso Eu acho que era esse problema Eu me afastava Porque Você quer ficar um pouquinho mais na sua Pode deixar aquela coisa Aquele sentimento Que pode ser meio esquisito Não Não demonstrar isso pras pessoas Eu vou falar assim Nossa, tá assim Meio calada Meio Assim Quieta O que foi que aconteceu? Você não quer Às vezes não aconteceu nada Mas Só da pessoa perguntar Pra você Você fica meio assim Nossa, você realmente Aconteceu alguma coisa? Porque Às vezes você não tá Pensando naquilo Mas o seu rosto Ele diz isso Tem algo que você não consegue mentir Porque isso aqui Gente Não permite Né? Se você tá concordando Você fala isso E você de repente Tá discordando E você faz isso É porque você tá mentindo Tem isso também Então assim Às vezes você quer esconder Um sentimento Mas não Não permite Sabe? Então Tinha isso Então eu tendia a fazer isso Aí então Como ela me explicou A médica me explicou isso tudo Que eu fui compreender Como é que ela iria trabalhar comigo Eu sentia também Muita angústia Sabe? E Gente Eu detesto a agulha Vocês não tem noção O quanto assim Que eu tenho Um afastamento Tá bem? Mas é já outra história Tá? As minhas primeiras sessões Foram assim Complicadas Foram chatas Porque eu não queria estar lá Eu fui Eu entrei em 2018 Esse processo meu Começou em abril E foi até dezembro de 2018 Eu não tinha falado a data Eu fiz durante o ano todinho Basicamente É Eu entrei em 2018 Com esse propósito De mudar Certas coisas na minha vida Isso Que me incomodava Essa Esse meu afastamento Esse meu bloqueio Em paralelo com a acupuntura Eu voltei a fazer terapia Também Que casou perfeito Me ajudou bastante Mas vai ser Um outro relato Em um outro vídeo E As minhas primeiras sessões Acho que assim Até as quatro primeiras sessões Foram horrorosas Eu não queria estar lá Só de estar na sala de espera Pensar que eu ia passar de uma porta E que eu ia Ficar na maca Deitadinha Esperando a médica Vir e colocar as agulhas Eu ficava assim Louca Eu chorava Eu chorava Ela via Ela chegava assim Na portinha Ela Cacinha Cacinha Como estamos Cacinha E eu Ah doutora Meu Deus do céu Né Estou quase chorando Porque lembrar disso Para mim Assim É bom Porque é um alívio Sabe E me faz Trazer coisas assim Que poxa Ficaram lá Isso é positivo demais Para mim Ela colocava sempre Uma agulha Aqui no meio da testa Uma Aqui no meio Da cabeça Depois eu colocava aqui Uma Entre os seios Aqui Várias na barriga Nas mãos Pernas E pés E No caso Antes disso Ela me perguntou Algumas coisas Se eu tinha Dores de cabeça Muito raro Uma coisa assim Muito difícil Nossa Graças a Deus Eu não tenho Dores de cabeça É Intestino preso Também é muito difícil Já tive Em épocas passadas Mas Tanto quando ela Me atendeu Poderia assim Não ser o melhor Dos intestinos Mas eu falava assim Opa Ficar uma semana Assim ao banheiro Também não Sabe Poderia ser tipo assim Dia sim já não Mas Meu intestino já estava Bem controladinho E ela falou assim Realmente o intestino Não está preso Eu falei não Não está Não está Ele está assim Não está nos melhores Mas está bacana Está ok Né Perguntou com relação A algum outro tipo de dor Se eu sentia tipo Tacardia Curação acelerada Se eu sentia Aquela frio Se eu sentia Muito arrepio Alguma dor muscular E assim Basicamente Não 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 Então ela começou A desenhar Ela fez um bonequinho E tipo assim Falou assim Vamos trabalhar aqui 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 Me perguntou A hora que eu acordava Como é que eu acordava Como me sentia Após de manhã Ela faz tipo Um estudo total Né Primeira consulta Foi difícil A segunda Foi difícil A terceira Já começou a ser Um pouquinho menos pior Da quarta em diante Eu já sentia Um pouquinho mais A vontade Eu acho que começou A vir aquele alívio Que eu precisava Né A resposta da cultura Ela não vem rápido Não é uma coisa Que você vai fazer E papum Não é assim Mesmo porque Gente É uma coisa Que eu estou acumulando Há anos Então Eu sabia Que não seria Uma coisa assim Que seria rápida Né Pensei sim Em desistir Nossa Como eu pensei Não vou continuar Esse negócio não Porque isso De furar Não vai dar certo E tal E não sei Até que ponto Que realmente Uma agulinha Vai interferir alguma coisa Com relação A isso que eu estou sentindo Mas eu falei Como eu tenho um propósito E eu falei Eu preciso me dar Essa oportunidade Eu tinha que fazer Isso por mim Então quando chegou Assim Acho que lá Para a sétima Para a oitava vez Que eu comecei Realmente a falar Assim Opa Estou mais tranquila Comecei a dormir Um pouquinho melhor E ela assim Começou até a sentir Na minha visão Porque eu já não chorava Mais do tanto Que eu chorava Quando eu estava lá Sabe O meu choro Era estar lá A minha angústia Não que eu chorasse sempre A minha angústia Era estar lá E não tanto Pela agulha em si Gente Porque a agulha em si Ela não dói tanto Ela fica assim É uma picadinha Superficial Não vai te furar mesmo Sabe E quando ela está Na sua pele Você basicamente não sente A que me incomodava Era que ficava Nesse pontozinho aqui Que ela dizia Que aqui era O ponto do intestino Então essa Ela tinha que colocar Fim Não vai ter que colocar A minha Está doente Era a única Que me incomodava Então Nossa assim Ter um dia Que ela encheu A minha barriga De agulha Quando eu olhei Eu falei Nossa doutora Que tanto Ela Pois é A gente está aqui Conversando Estava indo Contar mais calma Eu coloquei Esse tanto aqui E você nem percebeu Nossa é verdade É verdade E assim Eu lembro que Toda vez que eu acordava De manhã cedo Tipo de meia noite A seis Era geralmente O tempo que eu consegui dormir Olhava assim Opa clareou Eu não acordei De madrugada Ou se eu acordei Eu não me lembro Porque né Sabe aquela situação assim Nossa eu dormi É sério Quem tem esse problema Me entende muito bem De o quanto que é gostoso Você fala assim Poxa eu dormi Uma noite completa É fantástico Em consequência disso Também eu comecei A melhorar outras coisas Então eu comecei A me dar mais oportunidade De fazer mais por mim De estar mais Com pessoas Que eu gosto Isso aos poucos Não é uma coisa Que é rápida gente Não é uma coisa Que é rápida É difícil você mudar isso Você Quebrar Quebrar Furar realmente Essa barreira Sabe Não é fácil Não é fácil E Nossa Eu parei um pouquinho Principalmente por isso Por Trazendo em memória Tantas coisas assim Que Eu passei a observar Em virtude da fala dela Que antes eu não observava E Eu realmente Aconselho muito A quem tiver Com alguma das coisas Que eu relatei nesse vídeo A fazer Vale muito a pena Não sei falar com relação A preço No caso eu tenho O plano da Unimed Então o plano Acaba cobrindo uma boa parte Do que você deveria pagar Talvez pode não ser Uma coisa muito barata Mas gente Não vale a pena Você esperar muito tempo Para tratar uma coisa Que está te incomodando Que está te prejudicando Principalmente o sono Quando a gente não dorme bem Acaba que o restante Também não vai bem E Quando eu penso em relação Da parte de decisão Foco Determinação Bloqueios Não quero mais isso para mim Não quero Trazer isso para a minha vida E Nem é bom Dizer tanto palavra não É melhor você Tipo Reconstruir essa frase Eu quero coisas boas Para mim Sabe Você muda A sua cabeça Você tira isso É uma coisa Que eu quero falar também depois Sobre a chamada Crença limitada Importante Que a gente traz isso com a gente E essas crenças Acabam realmente Trazendo essa barreira Para a nossa vida Eu notei aqui Algumas coisinhas Que eu deveria falar com vocês Com relação A parte do horário Para poder acordar Teve algumas coisas Que me ajudaram E eu estou aqui Na minha colinha Em paralelo A acupuntura Que foi um canal Chamado Escola Esotérica É um canal que é fantástico Nossa Quando eu conheci isso Foi porque Eu procurei Entender um pouquinho mais Como é a acupuntura Até porque Num vídeo muito grande Mas é aquilo Quem está quieto agora É porque sabe O quanto que esse vídeo É importante Horários de acordar Vou deixar aqui embaixo O link do vídeo Depois quem puder Assiste Quando a pessoa acorda De 1 a 3 Quem trabalha É o fígado E no caso O sentimento envolvido É a raiva Quando você acorda De 3 até as 5 Quem trabalha É o pulmão E quem acorda Essa hora O sentimento Envolve a tristeza E no caso De 5 até as 7 Quem não precisa acordar Cedão Quem trabalha É o intestino E é uma emoção Bloqueada Gente Eu tinha um pouquinho Isso tudo Eu não tinha Se não era específico Pra eu poder acordar Sabe Não tinha nada específico Mas Dentre 2 e meia Até as 4 e meia 5 Eu acordava Porque Eu não precisava De acordar cedo Mas eu acordava Essa hora Sabe Eu podia dormir mais Mas não dormia Não conseguia Né Tem também Esquemite Se você acordar 3 da manhã Falei muito rápido As 3 da manhã Vai das 2 e 50 Até As 3 e 10 Fala aqui Que são espíritos Que estão criando algum obstáculo Sabe Eu não vou saber explicar Muito bem Isso eu prefiro que vocês acessem o vídeo Mas eu realmente indico bastante Gente Me ajudou bastante Eu comecei inicialmente com uma sessão semanal Depois de um tempo Depois de uns 4 meses Ficou de 15 dias Hoje eu não faço Atualmente não faço Mas quero voltar Para a questão de manutenção Porque Só quem faz Sabe o quanto Que realmente Traz benefícios E quanto é importante Desculpa Pelo vídeo muito longo Ficou aqui 18 minutos Está aí Para quase 20 Meu Deus Mas eu precisava muito De falar isso com vocês Espero muito Que vocês gostem Se esse vídeo Realmente foi importante Para vocês Se você viu tudo Comente aqui embaixo E também Leve para aquela pessoa Que você sabe Está sentindo isso E que você possa De alguma forma Ajudá-la A incentivá-la Eu agradeço muito A minha irmã Por ter me incentivado A fazer Eu não sabia Que ia ter esse benefício E para mim Realmente foi fantástico Tá bom Todo mundo Um beijão Fica Deus Busque Sempre o melhor Tá Até mais Tchauzinho Tchau